Os profissionais que compõem o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, estão preocupados com o uso excessivo de álcool, especialmente durante o período de isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde, em que as famílias estão em casa o dia inteiro e podem estar mais suscetíveis a acidentes domésticos envolvendo a utilização do produto. Todo cuidado é pouco, principalmente com as crianças. Há risco evidente de explosões. As queimaduras por fogo costumam ser as mais profundas. E por isso, as mais graves. Tem também o perigo da inalação da fumaça e, por consequência, a queimadura de vias aéreas. A equipe da Unidade de Saúde não recomenda o uso de álcool para a higienização de casa, tampouco para a assepsia das mãos em ambiente doméstico. Para realizar a limpeza comum da casa, o produto mais recomendado é o hipocloreto de sódio, água sanitária, na concentração de 2 a 2,5%. A diluição ideal é de um copo de 200 ml de água sanitária para 5 litros de água e enxague após 10 minutos. Já para a assepsia das mãos, quem está em casa deve priorizar lavar as mãos com água e sabão de forma correta. Ou seja, friccionando as palmas, dorso, dedos e unhas por pelo menos 20 segundos antes de enxaguar. A recomendação é que o álcool em gel seja utilizado apenas quando a pessoa está na rua e não tem água e sabão disponível. Em 2019, o Hospital João XXIII realizou mais de 2 mil atendimentos a queimados, sendo a grande maioria 1.304 queimaduras causadas por líquidos quentes. Com as crianças em casa, a preocupação deve ser redobrada para evitar esse tipo de acidente. Com as crianças em casa, o Hospital João XXIII realizou mais de 1.304 queimaduras causadas por líquidos.